É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu me perseguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte que escolhe demais Vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu É domino que o mundo não gira, bebê, ele capota E pra explicar daquele jeitinho, eu chamo o cara do momento Atenção meu vaqueiro Tarsísio do acordeão, chega bebê Tarsísio do acordeão, bora pra Manelli Falando de amor É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Conseguindo eu me perseguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte quem escolhe mais O mundo adverte quem escolhe mais vai receber por cem E eu aceito as voltas que o mundo deu Obrigado Maracona Manelli Obrigado pelo convite, viu? Meu querido Tarsísio Tem que respeitar o homem, viu? Chama meu vaqueiro Tarsísio do acordeão, bora pra Manelli 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 Obrigado.